E aí galerinha do canal coisas de um desbravador hoje estou aqui de novo com tema muito especial para vocês da classe de excursionista e vocês vão gostar demais desse material que eu trouxe para vocês aí e eu quero contar com a ajuda de vocês né o canal tá chegando a mil inscritos aí hoje para os aprovadores youtubers e outros youtubers que estão aí começando aí de outros canais de outros temas aí sabemos o quanto é difícil um canal crescer ainda mais com essas novas regras do youtuber aí tudo mais que tem que ter mil mil inscritos né quatro mil ordens ações então é muito complicado então eu peço para vocês e provador que estiverem nesse vídeo aí você compartilhar muito mais muito mesmo com seus amigos com a sua igreja com seu clube daquela força aí para o canal aí e o canal crescendo você vai fazer parte da história do canal você vai estar fazendo parte da nossa história da nossa família então hoje o tema que eu vou estar falando é aquele tema lá de Nicodemos e a borboleta que tá lá nosso cartão de excursionista que fala que a gente deve recapitular a história de Nicodemos e é conhecer o ciclo de vida da borboleta e nisso tirando um sentido espiritual para gente então a história de Nicodemos está lá em João 3 e você pode ir lá acompanhar e ler toda a história dele eu vou dar só uma pincelada aqui contando mais ou menos como foi Nicodemos se encontra com Jesus numa noite e ele queria saber o que Jesus pregava o que Jesus fazia Jesus realmente o mestre que os outros falavam e naquele encontro Nicodemos encontrou Jesus a pessoa de Jesus descobriu que Jesus é realmente filho de Deus e aí durante várias perguntas que ele fez para Jesus Jesus respondendo para ele é surgiu a indagação de Jesus que ele tinha que nascer novamente que Nicodemos tinha que nascer novamente mas aí Nicodemos perguntou para ele mas como pode um homem adulto portar essa criança voltar a ser bebê e retornar o bem de sua mãe e aí Jesus falou para ele aquele que não nascer das águas não pode ver o reino dos céus o reino de Deus então a gente tem que nascer novamente momento que a gente se entrega ao batido que é o entrega as águas que a gente que a gente fala então a gente o ser humano a gente começa como bebê criança adolescente adulto idoso só que a gente não passa por transformações assim como borboleta que a borboleta ela começa se eu ver aqui para mim não esquecer aqui que é muito importante aqui falar na na ordem correta aqui para vocês aqui mas ela passa por uma transformação e essa transformação é dividida em categorias assim que podemos dizer assim e se chama metamorfose então ela começa como o ovo passa palavra de lava ela passa para a pupa jovem pois ela passa para o estágio de pupa em estágio avançado depois ela se torna adulto e aí então podemos ver que ela ela era ela era ovo ela se passou para a largata depois passou para a pupa pulpa avançada e borboleta ela ali se tornou para a fase adulta então ela tem quatro quatro cinco mudanças de vida ali que ela nasceu pode dizer que ela morreu se tornou a viver e foi indo e se tornou a viver de novo só que foi quatro a cinco transformações de vida transformações que ela passou no seu período de vida assim que ela era uma coisa e se tornou uma coisa e a e se pode dizer que a borboleta que a largata ela nasceu novamente e isso com certeza ela nasceu novamente porque ela era um animal ela era um inseto e se tornou um novo e aí a gente como cristão a gente deve nascer de cristo nascer da vontade dele assim como cristões quando a gente se entrega ao batismo assim a gente se entrega na a palavra de deus que é a bíblia a gente deve nascer diariamente a gente não deve nascer só uma vez só aquela vez que a gente nasceu do ventre da nossa mãe a gente deve nascer pelo batismo e continuar estudando a bíblia a gente vai continuar nascendo novamente a gente vai estar reestruturando a nossa fé a nossa comunhão e harmonia com deus então a gente tem que se nascer e renascer várias vezes para assim a gente vai alcançar a perfeição que é a cristo de jesus então assim como a uma borboleta que nasceu várias e várias vezes aí também tem que nascer várias e várias vezes para gente alcançar o reino de deus não quero dizer assim que você tem que se batizar e se rebatizar várias vezes não você tem que se então como eu com deus diferente a cada dia a cada momento você tem que renovar sua aliança com deus você tem que renovar o seu cristianismo todo dia e a todo momento então eu espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês aí eu vou estar apoiando aí o ciclo de vida da borboleta que vocês vão estar vendo aí vou te deixando aí o embaixo do link aí o verso João 3 e conto as duas histórias que eu demos como foi o encontro deles aí e conto com a sua ajuda aí com a sua participação aí nosso vídeo crescer mais e mais ainda e assim como cristões nascemos nascemos e nascemos diariamente assim a gente renova e renova nossa aliança com deus que é a melhor coisa que a gente podemos fazer como ser humano como pessoa e como cristão então a gente fica aí até o próximo vídeo fica com deus e conto com vocês compartilhando e divulgando esse vídeo até mais e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri